O Metrópolis de hoje começa com um fato triste. Um painel de cavalcante está ameaçado. Centenas de pessoas passam diariamente pelo edifício Triângulo, no centro de São Paulo, sem notar a obra de arte. O painel de um dos artistas mais consagrados do modernismo brasileiro fica na entrada do prédio projetado por Oscar Niemeyer. Infelizmente, a obra sofre com deterioração. Havendo interesse, havendo motivação, essa obra pode ser plenamente restaurada. É uma obra muito cara, não tem condições do prédio fazer. Eu diria que a parte mais rica desse edifício é exatamente essa sua entrada. Eu acho que os moradores do edifício deviam se orgulhar de ter, onde eles trabalham, uma obra dessa qualidade. Atingido por uma fogueira feita por moradores de rua nos anos 90, o painel foi reconstituído na época, mas de maneira incorreta. As pastilhas de vidro utilizadas na obra original, tão presentes na obra de cavalcante, foram substituídas por pastilhas de cerâmica, um material muito inferior. Ele não restaurou a obra, ele preencheu de pastilhas. Agora, é uma obra passível de restauração, não é uma obra perdida. Com a restauração mal feita, o resultado é uma obra que se deteriora a cada dia. E eu falei, gente, mas colocaram uma pastilha de péssima qualidade na pintura de cavalcante. Essa pintura, sabe? Aquele painel ali, vale mais do que esse prédio. Cavalcante é um dos mais importantes artistas brasileiros do período moderno, do século passado. É o mais brasileiro de todos os artistas brasileiros, que se preocupou com a gente, com a expressão da vida urbana, da cidade. Quando eu vejo pessoas de fora, sabe, vir tirar foto e filmar, sabe, canais de televisão e tudo mais, né? E eu fico com vergonha. Quem briga pela revitalização do patrimônio é o zelador do edifício Everaldo dos Santos. Sua luta já dura 17 anos. Quando eu vim, sabe, ser zelador, trabalhar num prédio, né, então, porque eu vim zelar, então eu vim zelar daquela obra. Eu vim cuidar daquela obra. Então a minha preocupação, há 17 anos pra cá, é porque eu não consegui ainda, sabe, eu já cuidei tanto desse prédio, sabe, esse prédio foi restaurado todinho, foi reformado. E aquele painel, que pra mim, assim, é o mais importante, sabe, que tem que ser restaurado, e eu não consegui ainda. Aqui você tem o material que você reuniu durante esses 17 anos de batalha. Eu reuni aqui tudo que eu via, sabe, que eu encontrava, que falava ou fala a respeito do edifício Triângulo, entendeu? O meu interesse mesmo, sabe, de ter essa pasta, não é nem de estar guardando, é pra ver esse painel restaurado. Se sai no jornal, se sai na matéria, sabe, então, pelo menos alguém lá se mexe, né? Até agora, infelizmente, ninguém se mexeu. A cidade de São Paulo tem exemplos de sucesso, como o painel do próprio Di Cavalcante no Teatro Cultura Artística. Tá terminando o restauro já dele, e é um dos painéis mais bonitos que nós temos na cidade de São Paulo. Eu fiquei até enciumado, né, porque eu passei lá, eu sempre passo por lá, né, ali na rua, na Sopestana, e eu vejo que foi restaurado e tudo, e o meu aqui há 17 anos, sabe, ninguém vem nem pra colocar lá, sei lá, alguma plaquinha, olha, vamos restaurar daqui a 5 anos, né, isso não aconteceu. Eu falo que se eu não conseguir ver esse painel restaurado, mas que pelo menos meus netos, sabe, consiga ver, né?